O edifício à esquerda é as finanças, ninguém gosta disto. Depois à direita nós temos aqui o Porto, o molho ou o cais, conforme o que queriam chamar, bem maior que o de Feial, mas cuja função é praticamente a mesma. Depois temos aqui a Praça Vasco da Gama, o edifício a seguir é Portugal, também como. Depois há aqui logo a seguir o início de uma das chamadas, e bem nesse início há um restaurante chamado O Roberto, o qual se recomenda. Duas ruas acima, paralelas aqui com a avenida, há o Nacional, que também se recomenda. À esquerda agora aparecem as portas da cidade, são os três arcos de Gonçalves Velho Cabral, que foi um navegador, mas a sua estátua aqui representa a primeira pessoa a andar aqui por esta ilha. Esta avenida que nós circulamos também não é muito antiga, é dos anos 50. Portanto, os prédios mais antigos são estes aqui já à esquerda, o resto de tudo isto é após os anos 50. Depois temos aqui um monstro, uma coisa amazónia, que nunca deveria ter nascido, mas lá está, 21 andares. Aqui no resto de salvo, no primeiro andar, existe um centro comercial aberto das 10 às 10, às 22. As planadas, essas estão abertas até mais tarde. Nós continuamos, mais ou menos, num passeio turístico, e dentro de Ponta da Rava, precisamente aqui na avenida Litoral. Nós vamos um pouco mais à frente, fazer a volta, para podermos parar aqui, ao lado do Açores Atlântico. Aqui, à esquerda, há o chamado piqueiro, portanto é uma piscina aberta, depois tem logo a seguir uma piscina fechada. Hoje, a entrada da fase, que nos bastas, tudo diz, olá. Depois, a barina de Ponta da Rava. Já arranhou, era uma maneira de gastar a massa. O município seguro, que será, portanto, o clube da Valde, aqui na Teste. Ainda não tem nada. Seus amigos, mais bem-vados, com esta configuração, então, parque, tem criada, na porta, na entrada do outro. Isto está a portar a portar, a porta do Baixo Alto. Tem a entrada, o hotel, tem ali o hotel, é, está com o link, 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 está com o link. Fiz logo, a Maraná, a área. E, conforme a Manuela referiu, os nomes são as pessoas que se irão a piar, aqui, no Assurso Atlântico. A Manuela irá-vos acompanhar, justamente, pelo check-in. Neste check-in, convém ter, os bilhetes, de identidade, à noite. Agora, portanto, à manhã, às nove, vão ficar com a ideia do que é a Ponta da Gabra. Agora, nós vamos entrar numa das mais antigas, aqui, do Ponta da Gabra. Aqui, a chamada Rua, João Paulo Abreu, o homem que principiou com as cervejas, aqui no Teatro, há mais de cem anos. Bem, aqui, as Portas Baixas, são as primeiras casas que nasceram aqui, as Portas Altas, já, em outra época. Portanto, as primeiras casas, as Portas, eram sempre bem baixas. Nós passamos ali atrás, à esquerda, uma. Depois, aqui, outras mais, bem baixas. Aqui, novamente, à esquerda, os apertos altos, em geral. Também vamos entrar numa zona, já de seguida, bem mais moderna, cuja arquitetura, por sinal, é bem feia. Mas faz parte, numa época, no continente, também, se vê, o mesmo género. Aqui, há direito, existiu uma fundição. Fundição, essa aqui, do apoio de companhias de navegação que aqui nasceram. E chama-se, este é o lugar, por enquanto, a Avenida é. Há aqui um edifício grande, em construção. Será um futuro hotel. Depois, as construções, mais acima, são prédios de apartamentos. Nós entramos a ver-a na rua Mãe de Deus. Este nome está relacionado com a igreja, lá no alto, na ruína à esquerda. A igreja Manoela irá chamando do vosso nome. Em troca do bilhete de idade, a Manoela entrega-vos a chave do vosso quarto. E o hotel canadiano é aqui, já. Já, eu acho que é um novo dia.